Olá, amigos do meu canal no YouTube. Considerem um número complexo Z igual a A mais BI. O seu conjugado é um outro número complexo A menos BI. Ou seja, você troca o sinal aqui da parte imaginária. Se for, por exemplo, mais 3, você vai ter aqui menos 3 no conjugado. Se for aqui menos 3, você vai ter aqui mais 3 no conjugado. Então, o conjugado de um número complexo pode ser obtido a partir dele, trocando o sinal da parte imaginária. Beleza, é isso? Tranquilo? Então, vamos em frente. Um fato inicial, quando você estuda números complexos, é o fato de que I é a unidade imaginária. É um número que a gente supõe que o seu quadrado é igual a menos 1. Ele vezes ele é igual a menos 1. Com isso em mente, vamos tentar calcular o resultado do produto de Z pelo seu conjugado. Ou seja, Z vezes Z barra. Z é A mais BI e seu conjugado Z barra é A menos BI. Aí, você que tem uma certa experiência, deve estar dizendo Professor, isso é o produto da soma pela diferença de dois números. Eu posso utilizar esse resultado, o produto da soma pela diferença? Claro que pode. Você vai ter o seguinte, o quadrado do primeiro, está aqui, menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E daí, professor? E daí você vai ter o seguinte, o A² eu repeti. E essa parte aqui, como é que fica? Vejamos. Eu vou repetir esse sinal de menos aqui. O B² é B² mesmo. E o I², como nós já vimos, é menos 1. Então, fica B² vezes menos 1. Eu vou repetir esse A² aqui. E menos 1 vezes menos B², menos com menos mais, 1 vezes B², B². Então, mais B². Então, Z vezes Z barra é A² mais B². Mas, cara, eu não sei se você lembra, o módulo de um número complexo, Z igual a A mais BI, é justamente a raiz quadrada de A² mais B². E aqui a gente tem A² mais B². Isso significa que é como se a gente tivesse o módulo de Z, só que sem a raiz. Então, o módulo de Z², ou o quadrado do módulo de Z. Qual é a lição que fica aqui? A lição que fica é que quando a gente multiplica um número complexo pelo seu conjugado, a gente obtém o quadrado do seu módulo. Grava isso na tua mente. Quando a gente multiplica um número complexo pelo seu conjugado, a gente obtém o quadrado do módulo desse número complexo. Valeu? Então, vamos utilizar isso agora numa questão do ITA. No ITA 2014, a quarta questão é sobre números complexos. E ela diz o seguinte. Quarta questão. Se Z é um número complexo, então, essa expressão que você está vendo aí é igual a... Bom, primeiro eu vou copiar a expressão aqui. Valeu? Vamos lá. Pronto, galera. A gente tem que brincar com essa expressão aqui e marcar o item que apresenta uma outra forma para ela. Ou seja, a gente vai manipular essa expressão e ver qual dos itens é equivalente a ela. Beleza? Então, vamos começar por aquele tópico que eu acabei de comentar aqui. Qual foi? Não sei se você lembra. Se você tem um número complexo, então, ele vezes o seu conjugado é igual ao quadrado do seu módulo. Vamos utilizar isso aonde? Onde tem módulo? Mas, professor, aqui está a quarta e aqui está o quadrado. Não tem problema. Se está a quarta, é como se estivesse ao quadrado, ao quadrado. Como assim, professor? Utilizando aquela propriedade da potência de potência. Vejamos. Pronto, eu copiei tudo aqui. Mas, eu quero que você observe que o módulo de z à quarta é igual ao módulo de z ao quadrado e isso tudo ao quadrado. Porque esse 2 multiplicaria com esse 2, daria 4. Entendeu? Eu acho que sim. Bom, aí o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o fato de que o quadrado do módulo de z é igual a z vezes z barra. Então, eu vou copiar tudo isso apenas substituindo essa parte aqui interna, o quadrado do módulo de z, por z vezes z barra. Veja como é que fica. Pronto. Onde tinha o quadrado do módulo de z, coloquei z vezes z barra. E esse ao quadrado continua aqui. Esse aqui sumiu porque o módulo de z ao quadrado é z vezes z barra. Está aqui, apenas isso. E esse aqui sobrou aqui ainda. Ok, professor. Mas, onde é que você quer chegar? Cara, eu vou manipular essa expressão até chegar em um desses itens. E como é que o senhor sabe para onde é que o senhor está indo? Bom, ótima observação. Ótima pergunta, no caso. Nos itens, você vê que não existe nenhum item com módulo de z. Não é verdade? Foi por isso que eu tive a ideia de substituir o módulo de z de alguma forma. Vou repetir. Nos itens, você olha e vê que em nenhum dos itens aparece módulo de z. Então, eu tinha que substituir esse módulo de z por outra pessoa, por outro valor. Eu tinha que substituir esse módulo de z por outra expressão. No caso, z vezes z barra quando o módulo de z está ao quadrado. E daí? Para onde é que nós vamos agora? Quando a gente tem um expoente assim, com parênteses, a gente pode distribuir esse expoente, não pode? Pode. Então, eu vou fazer isso na próxima linha para fazer devagarzinho. Aqui vai ficar z ao quadrado, z barra ao quadrado. E o restante, eu repeti. Cara, agora só me resta fazer uma coisa. Pegar essa galera aqui e distribuir. Multiplicar por esse e multiplicar por esse. Professor, mas isso vai dar muito trabalho. Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas, vai nos ajudar a chegar no item correto. Então, vamos em frente. Esse z à sexta, eu vou repetir. Agora aqui, vai ficar menos 3. Z ao quadrado com z ao quadrado vai dar z à quarta. E ainda tem aqui, quando for multiplicar esse cara, o z barra ao quadrado. Agora aqui, quando for esse cara todo com esse aqui, menos com menos, mais 3. z ao quadrado, vou repetir. Agora, z barra ao quadrado com z barra ao quadrado, z barra à quarta. E ainda temos aqui o quê? menos z barra à sexta. É nessa hora que você deveria olhar para essa expressão e perceber que ela é muito semelhante ao cubo da diferença. Só que aqui aparece a sexta. Então, é como se fosse o cubo da diferença de dois números que estão ao quadrado. De fato, isso aqui pode ser escrito assim. Esse z à sexta, eu posso escrever como z ao quadrado ao cubo. Depois, pela propriedade da potência de potência, a gente pode multiplicar esses dois expoentes e daria 6. E o restante? Vejamos. Esse z à quarta, eu posso escrever como utilizando a mesma propriedade z ao quadrado ao quadrado. E esse aqui, eu vou simplesmente repetir. Mais 3. z ao quadrado. E esse z barra à quarta, eu posso escrever como z barra ao quadrado ao quadrado. Menos. Esse z barra à sexta, eu vou escrever assim. z barra ao quadrado ao cubo. Pronto. Agora, deveria ser mais fácil de você visualizar o seguinte. Temos aqui, o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, essa expressão aqui, a gente pode compactar. Professor, usando o in-ra, é como se fosse, né? Isso tudo é igual a quê? z ao quadrado menos z barra ao quadrado, o cubo disso. Então, isso tudo é equivalente a eu ter o cubo da diferença entre z ao quadrado e z barra ao quadrado. O cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, professor, quer dizer que eu deveria ter memorizado aquela formulazinha do cubo da diferença de dois números? Exatamente. É o mínimo que você deveria saber. Vale, professor, eu só sabia aquelas de quadrado, tipo assim, quadrado da soma, quadrado da diferença. Aquela também do produto da soma pela diferença, eu sabia, mas essa de cubos eu não lembrava bem. Bom, pois deveria lembrar. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item A. Quarta questão, item correto, item A. Se vocês estão interessados em outras questões sobre números complexos, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui alguns vídeos que eu fiz, os links para alguns vídeos que eu fiz com esse assunto, números complexos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!